Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff participa nesta sexta-feira da celebração do Natal com catadores de materiais recicláveis e população em situação de rua em São Paulo. Vamos ao vivo ao Sindicato dos Bancários na capital paulista, onde está a repórter Priscila Machado. Bom dia, Priscila! Bom dia, Malu! Esta é a terceira vez que a presidenta Dilma Rousseff participa deste evento de Natal com os catadores e a população de rua. A segunda vez como presidenta da República. E este evento aqui em São Paulo já é tradicional e reúne representantes de todo o país. E, neste momento, eles aproveitam esta ocasião de Natal para poder apresentar demandas e propostas ao governo federal. No ano passado, por exemplo, neste evento, a presidenta Dilma Rousseff cobrou um compromisso maior dos governadores de todos os estados para combater a violência contra a população de rua. Neste evento, também no ano passado, ela disse que é importante aumentar o cadastro, a participação no cadastro único, tanto dos catadores de papel, de reciclado, como também da população de rua. Que, dessa maneira, eles conseguem sair de uma situação que não são vistos pelo governo federal para poder participar dos programas como Bolsa Família, programas também de assistência. Então, daqui a pouco vai começar este evento aqui com uma apresentação de Natal e a presidenta Dilma Rousseff já está aqui em São Paulo. Malu! Obrigada, Priscila. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a participação da presidenta Dilma na celebração do Natal com catadores de materiais recicláveis e população em situação de rua em São Paulo. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Música 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 Música